A Copa das Confederações tem esse objetivo, a FIFA organiza para isso e nós estamos usando a mesma metodologia. No caso do Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ter um evento que será inclusive maior do que o evento da Copa das Confederações, que é o encontro do Papa com os jovens. As previsões variam de 2,5 milhões para quase 3 milhões de jovens, em um período relativamente longo. E nós estamos, a Infraero, o Conaero aprovou aqui também o plano específico para o encontro do Papa com os jovens. Esse programa já está entrosado com a Prefeitura, que é na cidade do Rio de Janeiro, que coordena as ações, tanto do governo do Estado e vai coordenar as ações da Infraero, para que nós possamos ter também, no encontro com os jovens, uma programação adequada e que dê serenidade ao Santo Papa e conforto, tranquilidade, alegria aos jovens, não só do Brasil, como de outros países. O governo acha que vai dar para afastar um pouco aquela pecha, aquela fama de caos aéreo, apagão nos aeroportos que o país acumulou recentemente? Olha, não é achar. Nós estamos trabalhando para isso. Quer dizer, não só esse plano geral, como os planos de contingência que são feitos, a integração entre os governos estaduais e municipais, a própria criação do Conaero para mobilizar os órgãos do governo federal que trabalham nos aeroportos, as obras que estão sendo executadas em vários aeroportos brasileiros, As concessões que serão lançadas agora, no meio de setembro, do Galeão e de Confins, toda essa política nova é um esforço não só para melhorar a qualidade nesses eventos, mas, sobretudo, principalmente, para atender ao usuário brasileiro. É fundamental que o usuário brasileiro, que compra a sua passagem, que paga a tarifa para uso do aeroporto, ele seja tratado como cliente. Ele é a razão primeira e última, não só do funcionamento da Infraero, das concessionárias, das companhias aéreas, enfim, de todo o sistema que tem por obrigação garantir a esse cliente tratamento como cliente, para que ele possa obter preço, segurança e qualidade de serviço. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. Continue na NBR, a TV do governo federal.